Quem nunca sonhou em aprender a tirar algumas notas do violão, não é? Seja naquele momento de insônia ou no churrasco com os amigos, esse instrumento é o companheiro ideal. O violão é uma porta de entrada para todo mundo que quer aprender música. Em Laurentino, os moradores podem ter acesso às aulas de forma gratuita. A ideia principal é que as pessoas que vêm frequentar isso possam fazer algo para si mesma, que faça bem para o corpo e para a mente. Não é um divertimento, mas é como se fosse um momento para a própria pessoa que gostaria de estar desenvolvendo essa habilidade, fazendo essas aulas. Quem sabe com o tempo até se descubra como profissional também, certo? Mas assim, o principal é ter esse momento de lazer, de divertimento para os nossos munícipes. O professor é experiente. O Daniel dá aulas de violão há sete anos e tem dois CDs gravados de composições próprias. Na época começou como professor na Fundação Cultural de Rio do Sul e hoje dá aulas particulares na região. Eu tenho um programa de ensino, eu desenvolvi um programa de ensino que ele vai seguir esse programa para futuramente tocar as músicas que ele quiser. Ele vai tocar o estilo dele, o gênero dele. É um programa que eu desenvolvi do começo até construir música mesmo, fazer música própria. A secretária de Educação e Cultura destaca que o curso já tem cerca de 15 alunos matriculados e quase todas as vagas estão preenchidas. Mas caso a comunidade tenha interesse, o programa pode ser ampliado no futuro. As aulas acontecem todas as segundas aqui na Secretaria Municipal de Educação e para começar não é preciso ter experiência. Eu gosto quando o aluno já não tem alguns vícios, né? Daí é mais fácil de mostrar o caminho certo, né? Agora quando já toco desse jeito, daí... Mas enfim, isso também não interfere, né? Bom mesmo quando, para mim no meu caso, né? Quando eu gosto de pegar o aluno quando ele está do zero mesmo, né? Mas aquele que tem vontade, que sabe um pouquinho, quer aprender um pouco mais ou aquele que não sabe nada, ou aquele que tem curiosidade, quer fazer uma aula experimental também, a gente vai atender todos eles aqui. As inscrições são aqui mesmo, na Secretaria da Educação, comigo ou com as minhas assistentes. E daí aqui é básico, né? A identidade ou o CPF. Se for menor, é claro que eu preciso... A gente faz aqui mesmo uma autorização dos pais. Temos ainda algumas vagas e a gente vai começar com essas e vai deixando na lista de espera. Conforme as pessoas vão continuar mesmo, que a ideia é que ninguém desista, a gente pode estar pensando para frente de aumentar mais um dia, se a ideia der certo. Então fica o convite. Se você é de Laurentino, a oportunidade de aprender essa nova habilidade está batendo na sua porta. Convidar os amigos de Laurentino e todos que têm interesse de desenvolver a arte do violão para vir conversar com a gente aí, com a secretária, com a Neuza, que está à disposição aqui na Secretaria da Educação. E que está à disposição aqui... Para a tua vida Até